Voando sobre ela Vejo macacos pulam Pela floresta lá embaixo Com o mergulho dentro dos ilhos Continuo meu mergulho Quando voou do esparramado burrice Vamos parar de destruir Continente lindo Não é fácil do seu veado Tanta mata consumida Não é fácil do seu veado E voou do esparramado burrice E voou do esparramado burrice E voou do esparramado burrice Vejo verde e esmeralda Cores vivas, selva bruta Votos e jacarés Onças e pirarcos Amazônia, Mata Virgem Índia, Moça, Santa Cruz Amazônia, nossas vidas Nossa alma, nossa luz Voando sobre ela Vejo macacos pulam Pela floresta lá embaixo Com o mergulho dentro dos rios E voou do esparramado burrice E forçou a Maldonim 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 Todos os animos, os papéis, os insectos, os oiseis, os povos, os sapatos, os granulhos, todo mundo.